Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar 3, 2, 1, vá Esse veneno não é prejudicial Você sabe que agora eu sou mais verdadeiro Não adianta você aquecer o veneno Na vida eu já passei mais veneno do que fazendeiro Então fica aqui na sua, não sabe a caminhada Eu sei sua jornada, eu sei sua estrada Rimando no salão, mas aqui não tem o Gu para gritar Só tem o Gu que vai te esculachar Essa é a diferença, entende aqui meu parceiro? Você sabe mano, porque você é vacilão Nem sei como você tá pensando nessa final Sinceramente você não passou do parceiro Jô não Então fica aqui na sua, essa é a situação Eu sou um problema e você não resolve a equação Só que você é um vacilão Independente meu parceiro eu tô tranquilão Você é um cuzão E o seu veneno na vida é comer manteiga com pão Você é inclusão, parceiro sai da minha frente Porque você sabe que você tá puxando outras vertentes Puxando umas ideias, várias fitas de salão Mas aqui no meu salão é central E só fica quem não é ramilão E você passa mal na minha mão Porque se eu aprofundar vai ser um pré sal Na sua mente é o que eu vou cavar Eu tô tranquilo até eu sei que quem é o petróleo eu não vou achar Petróleo seria você ter estamina aqui para trocar Mas no tempo você vai sufocar e não vai aguentar E até o final não vai ver quem é quem Mas tá tranquilo meu parceiro você não é rei Quem terminou? O alto! Vai rolar batalha vacilão vai passar mal Isso é o que? Batalha central! Vai rolar batalha vacilão vai ficar mal Isso é o que? Batalha central! Boa! 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 Fica animadinho senão você vai passar mal Tenho como estratégia a que ganha no final Tô vendo seu final igual eu vi o do Bruninho E dos outros pescoços que ficaram pelo caminho Mas tranquilo parceiro eu tô sempre nessa vertente Alta patente você não consegue né concorrente Então põe sua corrente e vê a que paga de bandido Mas sem ter vocabulário proceder para trocar comigo Amigo cê vai ficar fodido porque lamento parceiro comigo Sempre vai correr perigo a rima tava pessoal Tava difícil de rimar contigo Mas agora eu te vejo apenas como inimigo Como inimigo mas eu sou também Você sabe mano que aqui é o seu castigo Cê sabe mano cê tá na zona de perigo Se eu tô na batalha não é para fazer amigo Então fica aí na sua Batalha é pessoal Mas eu sou amigo lindoso tipo S só que destro Cê sabe mano nem falo do resto Você é o veneno eu te conheço Nc maestro Você mudou o vulgo Mas agora cê sonha Muda o vulgo Mas na batalha não muda sua vergonha Se você não entendeu Agora cê se fudeu Cê arrancou os pescoço Mas o Gustavo arrancou o seu Então fica aí na sua Entende meu parceiro Cê sabe que agora rimando não perde a linha Ranquei o seu pescoço Vou fazer uma moela Vou arrancar os seus pés e cozinhar um pé de galinha Namo Namora Isso é our batalha central Namo Namora Namo Namora Se você não entendeu o Gustavo aqui é cruel Vem ser na final sua estratégia, mas eu sou Maquiavel Os pinchos te ficam meio, cê tá no meio desse campo Mas na batalha não uso o hipocampo Cê sabe mano que o seu freestyle é restrito Falei de hipocampo, eu sou tipo um hipogrifo Demorou só que você não tá na glória, cê tá tipo Maquiavel Então vai escrever livro e eu faço história daqui a pouco Cê vai escrever um livro na minha vida, já que você tá corpo Na tendência suicida, já que cê é escritor Só escreve o que cê vê, já eu sou compositor Canto o que eu vivo pra você, só pra você entender Mas você não vai entender, porque cê não vem de onde eu lê E não vai ter o que obter Não vai ter o que obter, pode fazer esse destaque Escreva história pra na vida inspirar outro Tupac Se você não entendeu, parceiro, eu sou cruel Pesquisa dele é a origem de Maquiavel Demorou só que você não tá na rinha Cê vai escrever a história de geral, eu tô aqui só pra fazer a minha Você não, você tá aqui só pra brisar na dos outro Adianta, isso é papo escroto Isso é papo escroto, pode pá Mas na vida eu tô pra fazer história Também para influenciar Se você não entendeu, parceiro, cê tá perdido sua história Que era de um exemplo a não ser seguido Só que acha que você tá fazendo bem Para e pense, cê não é mais o GuM Se é digital influencer, sai com o GuM Pra fazer uns vídeos pro Instagram Enquanto eu tô tranquilo pra folhinha Não há macan Não há macan Vamos então pro barulho Barulho Fugu E na moral Eu sou campeão, não é só eu e outro Tem que pôr lá pra casa, eles os parceiros que vivem o bobo O campeão é todo mundo curta aqui Só do fato de tá aqui, não tá na sua por aí Não tá na sua por aí Isso não é um ataque, também não é um prasso Vamos morrer Almoço, mano, logo, todo mundo Cinco no galas, não quero o que faz Eu sou o Gustavo, satisfação por ele Ser veneno, sabe o moleque Desenvolvendo porque eu colhei Daqui na ação, na ação E na moral E na moral E na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central Verdade é essência, o respeito é fundamental E na moral E na moral E na moral Isso é a batalha central Os mais velhos faz carinho nos cachorros E bebe água Tchau! Barulho pro funk também, barulho pra cultura de rua Batalha querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns Parabéns Para mim Essa batalha querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida